Ei, tu quer saber como que faz pra ficar offline no Whatsapp? Tu quer aprender a colocar adesivos, esses stickers novos, diferenciados, bem da hora, bem babado, no seu Whatsapp? Tu tá aí com a pulga atrás da orelha, querendo espionar teu boy, saber com quem ele tá falando, quanto tempo ele fica online no Whatsapp? Quer aprender? Ah, cara, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todos os truques. Oiê! Cara, gente! O vídeo de hoje é o vídeo 2 de truques e dicas, truques escondidos do Whatsapp, cara. O vídeo anterior bateu 40 mil visualizações em menos de um mês, mil likes. Vi que vocês gostaram pra caraca, então resolvi trazer a parte 2. Pesquisei com muito carinho, com muito amor, todos os truques, quase todos eu não conhecia ainda. Então, se você conheceu os truques, não desvaloriza o trabalho aqui do Kingzinho não, cara. Dá uma moral aí, já clica no gostei, clica aqui embaixo no gostei pra mim que é muito importante, tá? Faz palhaçada e clica nesse gostei. Inscreve no canal, se tu não for inscrito ainda, é a sua primeira vez que tá vendo esse pretinho aqui. Bonito sim. Já se inscreve no canal, cara. Meta de like, mil likes. Se bater mil likes, eu trago a parte 3 pra vocês. E se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos também, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo. Tu quiser que eu traga vídeos de truques pro Instagram? Deixa aqui embaixo. Quer que eu traga mais vídeos de maquiagem? Deixa aqui embaixo. Quer que eu traga mais vídeos de roleta? Deixa aqui embaixo. Me segue lá no Instagram também, quando eu não tô aqui gravando vídeo pra vocês. Tô lá no Instagram, rouba leokinkoficial. É isso, menina. Chega de blá-blá-blá. Chega de papo ferrado. Vamos ver esses truques babados. Cara, o primeiro truque, ele pra mim, ele é muito útil. Porque eu tenho, assim, algumas pessoas que eu falo praticamente sempre. Todo final de semana, quando vai pro rolê. E aí eu tenho que ficar lá, descendo e procurando nome por nome. Então, eu descobri que dá pra você fixar as pessoas que você mais fala no WhatsApp. Vou mostrar pra vocês, ó. E aí, por exemplo, vou pegar minha amiga Jontra. Vou pegar e vou arrastar assim. Como que faz mesmo? Aí eu vou pegar a conversa, né? Vou arrastar pra direita. E aí vai aparecer dois ícones. Um de não lida e um de fixar. Aí eu clico em fixar e ele vai vir aqui pra cima. Ele já vem aqui pra cima automaticamente, entendeu? E aí dá pra você fazer também com os grupos. Os grupos que você mais fala. Tu vai, arrasta pra direita. Clica em fixar. Ele sobe. E aí, quando você abrir seu WhatsApp, já tá ali. As pessoas que você mais conversa, entendeu? Não precisa ficar mais naquela livuzia procurando os contatos aqui embaixo. Nas várias conversas, porque eu tenho várias conversas aqui. A próxima eu sempre vi na internet. Mas eu achava assim. Meu, que dica nada a ver. E aí, aconteceu comigo que eu precisava... Que eu tava recebendo um monte de mensagem e tal. Só que eu não tava podendo responder no momento. Aí que eu vi que a dica funciona. Que é o quê? Tu tá lá, recebeu a mensagem no WhatsApp. Então você vai... Ativa o modo avião. Não desativa o Wi-Fi nem os dados móveis. Você vai... Ativa o modo avião. Tu vai ler a mensagem que você quer ler. Mas não quer que a pessoa saiba que tu leu. Aí tá, leu, beleza? Depois você sai, volta e ativa novamente aqui. Seu Wi-Fi, seu 3G e tal. Eu não tenho como mostrar se foi lido ou não. Porque só tem um celular aqui. Mas vai por mim que dá certo. Tu recebeu a mensagem da pessoa, do crush e tal. Quer saber o que a pessoa falou? Mas não pode responder agora? Bota no modo avião. Lê a conversa. Sai da conversa. Bota, tira do modo avião. Que aí não vai aparecer que você leu. A próxima é bem básica. Que é como você ficar totalmente offline do WhatsApp. É só você vir aqui em ajustes ou configurações, né? Você vai vir em conta, privacidade. E aí você vai desabilitar tudo. Visto por último. Ninguém. Foto do perfil. Ninguém. Recado. Ninguém. Que até hoje eu não sei o que é esse recado. E aí você desabilitando tudo isso aqui, você vai ficar offline, sabe? A pessoa vai entrar no seu perfil. Não vai saber se tu entrou recentemente ou não. Vai parecer mesmo que você tá offline. A próxima é saber quem te bloqueou. Saber se essa pessoa te bloqueou ou não. Tu vai tá com aquela desconfiança, aquela pulga atrás da orelha que a pessoa te bloqueou. Você manda mensagem e a pessoa não recebe, não te responde. Tem como saber, como você tirar essa dúvida já. O que você vai fazer, menina? Você vai vir aqui no seu WhatsApp. É... Óbvio não é o WhatsApp. Vai criar um novo grupo. Tu bota aí o nome que você quiser do grupo. Adiciona a pessoa que você acha que te bloqueou. Eu vou procurar aqui, ó. Quem eu acho que me bloqueou. Não sei. Vou adicionar essa pessoa. Seguinte. Vou colocar o nome do grupo. Só colocar como teste. Criar. E aí você vai vir aqui em dados do grupo, né? Na parte de cima. Se você descer, arrastar e a pessoa estiver aparecendo aqui no grupo, ela não te bloqueou. Agora, se não estiver aparecendo o contato dela no grupo, é porque ela te bloqueou. Entendeu? Faz o teste aí que eu tenho certeza que vai funcionar. Se tu tá aí com essa dúvida, cria um grupo, bota a pessoa. Se ela não aparecer no grupo, é minha amiga. Desencana. E ela te bloqueou mesmo. Essa daqui, eu acho que muita gente vai saber. É como você limpar, sabe? As conversas ou você apagar as conversas. Sabe aquela hora que o seu celular tá pegando fogo? Tá bloqueando de tanta conversa que tem? Então, dá pra você limpar as conversas assim, ó. Todas automaticamente. Não precisa ir uma por uma e apagar e limpar. Então, você vai vir em conversas. E aqui já aparece, ó, em vermelho. Limpar todas as conversas. Que é o quê? Apagar todas as conversas. Tipo, tudo. Mas não vai apagar os nomes, sabe? Assim, eu vou mostrar pra vocês. Não, eu não vou mostrar. Mas não vou apagar as conversas. Mas eu não posso apagar. Mas se você tá lá, tem o grupo, conversa com as suas amigas. E aí você quer excluir tudo que vocês conversaram. Você vai e clica em limpar todas as conversas. Agora, se você quer que apague todas essas pessoas, esses contatos que você conversou. Aí você clica em apagar todas as conversas. Que aí vai apagar tudo. Vai ficar limpio, entendeu? Não sei se deu pra entender. Mas é que eu não quero apagar, cara, minhas conversas. Essa eu não sabia e eu achei muito prática. Que é como tu tá lá no grupo e tal, tem 50 milhões de pessoas. Como que tu faz pra responder essa pessoa sem ter que clicar lá, sabe? Achar o nome dela. Perigoso tu clicar até na foto e começar a ligar pra pessoa. Tem um jeito, cara. Muito fácil. Entra no grupo. Clica em cima da conversa da pessoa. Mais. E aí já aparece. Apagar a conversa. Conversar. E tem mais opções aqui também. Piar e tal. Dá pra você responder e encaminhar. Então, clica na conversa. Mais. Conversar com o Dodô. Aí já abre pro perfil dele, entendeu? Não precisa mais ficar indo, tendo que ir no perfil, não sei o que. Você vai vir tá ligando pra pessoa sem querer. Esse é pra quem é administrador de grupo e tal no WhatsApp. Eu já tive um grupo no WhatsApp. Que é você colocar a descrição no grupo, cara. Eu não sabia que dava. Eu tenho um grupo aqui com as minhas amigas. Vou abrir pra vocês verem, ó. Porque, geralmente, o administrador do grupo sofre pra caraca, né? Porque entra uma pessoa nova. Aí ele tem que ir lá, pegar o texto, colocar, mandar as regras, não sei o que, não sei o que, né? Não precisa mais disso hoje em dia, meu amor. Vive a tecnologia. Você vai, abre o grupo, clica aí na parte de cima, lá, pra abrir os dados do grupo. E aí, aqui embaixo do nome do grupo, tem assim, adicionar descrição do grupo. Aí você pode escrever o que você quiser. As regras, você pode colocar, sei lá, o que você quiser. Alguma informação e tal. Eu achei isso incrível. Porque quando eu era administrador, quando eu colocava uma pessoa nova no grupo, eu ia lá, pegava o texto, colocava. Proibido, mudar o nome do grupo. Proibido, é, o FED, um membro do grupo. Isso tudo, agora, tu pode colocar aqui na descrição. Só falar assim, ó. Fulano, tu quer o nome aqui do grupo? Vai lá na descrição, que dá pra você saber as regras do grupo. Eu achei incrível. Muito bem pensado. Essa daqui também é muito legal, cara. Que eu também não sabia. Porque, antigamente, a gente clicava em cima da conversa da pessoa. E tinha que abrir as opções e clicar em responder, né? Hoje não precisa mais. Tu vai em cima da conversa, arrasta pro lado. Já abre automaticamente, cara. Aí você vai e responde. Antigamente era assim, ó. Clicava na conversa, vinha em responder. Só que tem um monte de informação, entendeu? Aí você vai, clica errado, tá lá na correria, né, né, né. Muito mais prático. A próxima é... Eu vou indicar pra vocês um aplicativo. No iPhone, tu não consegue ainda criar figurinha. Mas você consegue baixar um aplicativo que vai aumentar o número de figurinhas. Porque só tem figurinha forreca aqui, ó. As figurinhas nada a ver. Eu já até adicionei uma aqui, ó. Mas xícara. Quem vai mandar xícara no WhatsApp? Quem vai mandar xícara no WhatsApp? Me diz. Então, tu vai lá. Baixa o aplicativo Meme Pack. Esse que tem um cachorrinho. Aí você abre. Não são muitos, mas não é de xícara, né. Que ninguém merece. Aí tu baixou. Vai abrir aqui, ó. Ela tem oito packs de memes e tal. Aí é só você clicar no maisinho. Que ele vai abrir o WhatsApp. Vai importar. Você salva. Pronto. Agora é só você vir aqui, ó. Na parte onde tem as figurinhas. E já tem o pack com outros memes, ó. E é melhor que xícara, né, cara. Ninguém merece. Vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição. Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro. Eu vim atender um pedido de vocês. Gente, ó. Muito cuidado referente a isso. Não tô aqui pra incentivar ninguém a terminar namoro. Não tô aqui incentivando ninguém a espionar o boy ou a namorada. Mas vocês pediram pra eu ensinar como bisbilhotar o WhatsApp da pessoa. Eu relutei e não ia trazer. Mas, mas, você pode usar isso a seu favor se tu tem filho e tal. Eu fico muito preocupado com meus sobrinhos no WhatsApp e na internet. Então, tu que é mãe e tem filho, tu pode fazer. Beleza? Que é como você visualizar ali em tempo real o que a pessoa tá fazendo. Vou mostrar pra vocês. Talvez vocês já conheçam. Mas, a única forma, segura. Sem ter que baixar o aplicativo de fora. Vou ensinar aqui no celular primeiro. Você vai precisar do Google Chrome. Clica no Chrome. Aí, você vai vir aqui embaixo nesses três pontinhos. Não tá habilitado ainda. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o WhatsApp. E aí, agora você já pode clicar nos três pontinhos. E cadê, 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 cadê? Site para computador. Vai carregar como se fosse um computador mesmo, entendeu? Como se fosse um computador. Aí, ele vai abrir esse QR Code aqui, cara. Eu não tenho outro celular pra fazer o teste aqui. Mas, eu vou falar pra vocês como que vocês vão fazer. Vocês vão abrir o WhatsApp da pessoa. Vocês vão lá correr. Pegar o telefone da pessoa que você quer investigar, quer acompanhar. E aí, vocês vão abrir o WhatsApp. Vai clicar nos três pontinhos. Tem aqui explicando. Ou em configurações, né? Na engrenagem. Vai selecionar o WhatsApp Web. E aí, você vai pegar o telefone da pessoa e vai apontar pra esse QR Code aqui, ó. E aí, o WhatsApp da pessoa vai abrir aqui. Aí, tu vai, devolve o celular. Sai, né? Devolve o celular pra pessoa. Ela só vai saber se ela entrar lá numa parte que tem em dispositivos conectados. Se ela não soubesse, ela for criança e tal, ela não vai saber. Aí, você consegue monitorar, né? Nem espionar. Monitorar o WhatsApp da pessoa. Gente, pelo amor de Deus. Usem isso como moderação. Pelo amor do Senhor Jesus. Só trouxe mesmo por questão de segurança das crianças e porque vocês impediram muito. Mas a intenção não é ficar espionando até porque isso é feio. Se tu não tá confiando na pessoa, é melhor largar ela. E eu, pelo menos, penso assim. Agora, eu vou fazer aqui no computador e vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer pelo meu, ó. Gente, ignora aí meu computador parecendo que vai voar. Mas vocês já sabem, né? Como que é. Então, a gente vai abrir aqui o navegador no Google, né? E a gente vai digitar web.whatsapp. Pesquisa. Aí, vai abrir aqui. Vai carregar essa página aqui, ó. Vai abrir essa página com esse QR Code aqui. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o celular da pessoa que tu vai olhar, né? Acompanhar. Vai aqui em configurações. Em ajuste. Vai vir aqui, ó. WhatsApp Web Desktop. E vai pedir pra escanear esse QR Code aqui. Aí, você escaneia. Bota lá o celular da pessoa no lugar de volta. E vai abrir aqui, ó. O WhatsApp dela. Tudo que ela falar lá no WhatsApp vai aparecer aqui. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Vou vir aqui no meu WhatsApp. Tinha um grupo já escrito teste. Eu vou colocar aqui. Oi. Aí, abri aqui o grupo, ó. Teste. Oi. Tá bem aqui embaixo, ó. Gente, obrigado por me assistir até aqui, cara. Tem vídeo quase todos os dias aqui nesse canal. Então, ativa o sininho se tu não ativou ainda. Se inscreve. Não esqueça de clicar no gostei. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.